Oi pessoal, mais um de novidades no ar E no vídeo de hoje, gente, vai começar a gente aqui A gente veio num clube que tem piscinas, tá bom? Então eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês, tá gente? Não vou conseguir mostrar muito bem Porque eu não comprei aquele negócio de colocar o celular, entendeu? Mas eu vou mostrar alguma coisa pra vocês Que é muito legal aqui, tá bom? Já deixei bastante like nesse vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito E compartilhe, tá bom? Então aqui já começa assim Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, tá bom? Eu só vou diminuir um pouco a coisa Porque tá tocando música, tá? Pra não dar direito de autoridade, tá? Aqui é só uma parte, gente Tem aquelas bolas ali Cadê? A Luísa tá ali, ó Deixa eu ver se vocês consigam aproximar Tem que ver ela Vou aproximar ela bem, ó Tá vendo? Ela tá de costa, minha mãe Deixa ela virar aqui, peraí Olha lá Então é bem legal, ó Tem aquele estampo água ali, ó Parece que você fica até lá em cima Então, gente, ó Tem aquelas bolas, tá vendo? Bem legal, ó A Luísa tá ali, ó Parece que ela tá perto, né, gente? Mas ela tá longe, olha só onde eu tô, gente Ó, ó Olha só, gente, onde ela tá Tá bem longe Aí eu aproximo ela, ó Ela gosta de descer ali Eu vou mostrar pra vocês Ó, ela tá subindo lá Acho que ela vai nesse roxo, acho que, ó Tá vendo? Nesse aqui, ó Acho que é o menos filo que tem Tem? Acho que tem umas filinhas lá Quando foi ela que for descer Aí eu aviso vocês Mas tem coisa pra lá E ainda eu vou mostrar pra vocês lá Tem coisa pra criança Tem uma parte bem legal Ó, ela já tá lá na fila Deixa eu ver se eu consigo pegar ela pra vocês Tá vendo? Ela tá ali O pai dela tá aqui Ó Acho que a próxima turma Depois dessa já é ela, gente A próxima já é ela, gente Já é ela que vai descer Tá descendo, gente Tá descendo Tá descendo Tá descendo, ó ela lá Não vai a cara dela A cara dela, gente Agora é o pai dela Não, Fábio Vai dela descer igual um fogo Igual um fogo não Igual um flash Depois eu mostro mais pra vocês Tá, gente Pera aí Agora a gente já tá na parte das crianças Eu vou mostrar pra vocês A Ana Luiz aqui, tá bom? Olha que legal que é aqui A Ana Luiz já vai escorregar ali, pessoal Vai lá Nem sei se eu consegui Porque a sua avó tava me ligando Ó, pessoal Tem essa parte também das crianças Que são bem legal Tá vendo? Bem legal É bem legal aqui, ó Então, gente Esse foi o vídeo, tá bom? Eu não consegui filmar muito, gente Porque eu tava curtindo, tá bom? Um pouquinho Mas eu filmei um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal Tchau